Fala galera, sou o Guilherme Trindade, esse aqui é o Rafael Schmidt E como prometido, a gente mostrou alguns chutes na semana retrasada E decidimos que vamos mostrar os 3 chutes Em função da grande votação de vocês, vamos mostrar os 3 chutes para vocês O chute de hoje vai ser o chute número 1, confere aí Antes de continuar com o vídeo, clique em gostei e inscreva-se no canal Nosso canal é muito importante para a promoção de nossos vídeos E você não perde nada do que está rolando aqui no canal RTF Siga-nos também nas redes sociais Galera, o primeiro chute que vamos mostrar é o número 1 dos vídeos da semana retrasada Então o nome desse chute do Taekwondo é Bandeirou Chagui Eu aprendi quando praticava Taekwondo, quando comecei a ir pelo menos 9 anos Então eu vou apresentar ele para vocês como Bandeirou Chagui Que é a forma que eu aprendi o nome desse golpe Então, sendo eu canhoto, parando já com a minha base de canhoto, com a perna direita na frente Eu vou chutar com a minha perna direita Para mostrar, depois eu mostro na outra base para vocês Quem se lembra do Spinning Back Kick? Tem uma dica lá Adiantando a rotação do quadril Eu continuo de frente para o meu adversário Mas eu antecipo primeiro a rotação do meu quadril Esse é o primeiro passo Então, eu pego com essa perna, antecipo a rotação do quadril Projeto a minha perna esquerda Alta Onde eu vou pular E daqui eu já vou chutar com a minha perna direita lá no alto Então vai ficar 1 2 3 Primeiro Antecipo a rotação Segundo Eu roto o meu tronco Embalando O quadril está adiantado Eu vou acompanhar agora o tronco Levantando, projetando a minha perna E vou aproveitar esse embalo Pular Para acertar o chute Na cabeça ou no No tórax do meu adversário É um chute que sai com muita potência Por causa da rotação Eu completo 360 Minha perna direita está na frente Eu vou completar o chute E chutar Vou fazer ele de uma forma bem Simples para eu mostrar para vocês Eu vou rotar aqui Você pode ensaiar assim Para você entender o fundamento Desse chute Depois Você vai entender o seguinte Jogou a combinação Direto cruzado Você aproveita a potência do cruzado Quando você rotar esse pé aqui Eu já vou tirar o de trás do chão E ele não toca mais Girou lá Na hora que eu giro ele Esse pé já está saindo do chão E projetando o giro Vou esticar a perna Daí na hora da execução Para sair com maior contundência Aqui a gente está fazendo devagarinho Acaba ficando meia sola Execução prática do chute Vou mostrar Caso eu fosse desferir Eu fosse destro Caso eu fosse destro E quisesse desferir com a minha perna direita Sendo destro E querendo desferir com a minha perna direita Ou caso Sendo canhoto E querendo desferir com a esquerda O processo é o mesmo Eu vou antecipar a rotação Meia volta já aqui Antecipei Já com o pé para trás E daí daqui em diante É o mesmo processo anterior Estou aqui Com a base Base de canhoto Eu vou direto Para o chute Base de destro Antecipo Passinho avante Onde eu já estou girando Meu quadril lá De maneira prática então Ele acaba pegando Um pouquinho mais de potência ainda Porque você Dá meia volta a mais Embalando o seu chute Bacana se você conseguir combinar Se está na meia distância Com o seu adversário Jogou golpes de mão Ele afastou Você aproveita o giro O giro direto cruzado E pode aplicar esse chute Beleza galera É muito simples Espero que vocês gostem Continuem acompanhando nosso canal Nas próximas semanas Pode estar rolando Os próximos chutes Vou ver só E até a próxima E até a próxima Os próximos chutes Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma